Ela me perguntando se eu comprei presente. Esse aqui é da minha avó. Esse aqui é da minha mãe. Eu falei que o senhor tava na onde? Na porta-mala. Pega lá. Tá na chave. Assim? Como? A chave. Como? Olha a chave. Não, aí não. Olha a chave. Olha o porta-mala aberto aqui. Aperta bem. Ah, eu apertei. Misericórdia. Ah, já. Fala, rapaziada. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Como vocês estão? Eu espero que bem. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão. Mário aqui. E hoje, rapaziada, tô trazendo um vídeo de um canal novo pra vocês. Novo assim, né? Pro nosso canal aqui. É o canal Faça-me Rir com o vídeo Tente Não Rir, Só Casar. E se rir, volte do início. É o primeiro vídeo que eu vou reagir desse canal. E eu espero que vocês gostem. Lembrando que o link original vai estar aqui na descrição. Vão lá e dão uma força pro canal. E principalmente, rapaziada, se ficar até o final e gostar, se não for inscrito no nosso canal, dá aquela força e se inscreve. Belezinha? Então é isso. Sem mais enrolação, bora pro react. Tudo bem, menino? Amor, eu sabia que se tu fosse pras Olimpíadas, tu ia trazer ouro pro Brasil, né? Ah, é? Sério? Salto na vara. As ide... Fala como é louco. Tanta na minha puta toda hora que você passa, tá chato. Oxi. Temos um problema Ô Reinaldo, quem é Maria Alice, hein? Filha do Zé e da Virgínia Meu filho, Maria Alice, mandou um direct aqui pra mim Disse que já ficou com você, que você é um gato Que pegaria de novo Meu filho, eu conto a sua história A cara tomando gote Ah, não é possível que ele é gago, velho Pra mim tá fingindo, mano Ó, já gaguejou, já se entregou aí Não, é que aqui O que? Ele é gago mesmo, velho Você sabe como é que é o sistema, né? Meu filho, quem é Maria Alice? Eu quero saber Mano, ele tá apavorado, velho Não vem julgando, é falso, é testemunho É pra cima de mim, velho Não, não é possível, velho Não é possível que ele é gago, velho Eu tô aqui na... é na paz Aí você chega cansado em casa Sexta-feira cansado Ele já mostrou o dedo pra ele Chega no fogão Não tem nada nessa porra Tá porra Aí, ó Nada nessa porra Por isso que muitos caras Largam essas mulheres aí Hoje em dia Que essas... não faz nada, velho Cadê, cadê a... cadê a janta, moço? Cadê a janta? Cadê a janta? Cadê a janta? Você não fez por quê? Me fala Não fez por quê? Tá fazendo regime não, moço Tá fazendo regime não Faz lá Fazer regime não Tem que me alimentar Preciso me alimentar, velho Se vocês fossem vendedores de... Se vocês fossem... ... sorvete Quem empurrava e quem gritava Eu acho que as coisas seriam Mais ou menos do jeito que é hoje na vida Geralmente eu empurro e você grita Tipo assim, ó Ai! Não, mas pode falar Pode falar de um amigo meu aqui Mas pode falar Vixi Quem é? Tô falando com um amigo meu aqui Tô chamando de vídeo Ah, ah, ah Ah, ele é gaga Ó o mano aí, ó Porra, eu tava pensando Que ela tava inventando, velho Porra, que menina filha da mãe Me perguntou Por que você tá gaguejando Eu não quero é gaga Que sacanagem Sacanagem Chamou o cara de gaga Um amigo meu aqui Que tá comigo Quem é? Minha querida Hã? Tô falando com um amigo minha Aqui, aí nada E você falou de Ah, ah, ah Amiga aí Você não é amigo Ué, só tem você aqui Você me chamar de Ah, ah, amigo? Quatro anos É com você, filha Qual o problema? Tá É pra mim É me T-t-t-t-t T-t-t-t Ave, mano Cara vai chorar, velho Não tá conversando aqui Aí o amigo tá Vamos ter uma 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 Conversinha Aqui É difícil pra mim falar isso com você Mas Eu tô querendo terminar Não Tá, porra Não, não é você que decidiu isso Não posso terminar a relação Não Porque sou eu Eu termino a hora que eu quero Não é a hora que você quer E outra coisa Conheço uma pessoa que é assim Seu monte de segredo seu Seu monte de coisa sua Que obscura Melhor nem soltar Isso é uma ameaça? Vai dormir que passa Oi, amor Bom dia Pode falar Tá dormindo Pode falar Meu cara Gabriela Que tanto de coberta Gente, que isso Gabriela Seu pai tem que nem falar com você Deve ser que Gabriela Seu pai tem que nem falar com você Deve ser urgente Não, gente Aqui, ó Telefone Toma Toma Oi, pai O que que tá pegando, pai? Pai? Nem ferrado Não é possível, mano Sonho de pedra Desgraçado Olha A velocidade Ela me perguntando Se eu comprei presente Esse aqui é da minha avó Esse aqui é da minha mãe Eu falei que o senhor Estava na onde? Na porta-mala Pega lá Vai, cara Vou na chave Assim? Como? A chave Como? Olha a chave Não, aí não Olha a chave Olha o porta-mala aberto Aqui Aperta bem Ah, apertei Misericórdia Ai, já Olha o boquê Olha o boquê Amor O que? Sabe como você faz para esquecer sua ex? Não, como é que faz? Tem que esquecer uma bonita Não é? Eita, porra Calma, velho Calma Claro, velho A vontade de ser casada é isso A gente faz sexo todos os dias Essa é a vantagem Ai, amor Eu sou mentiroso agora Mentiroso por quê? Ai, desde quando a gente dança do dia Mas eu disse que é contigo Eita, morreu Tá Mano, matou, rapaz Caraca, já acabou, velho Ah, mas é isso aí, rapaziada Se vocês gostaram desse estilo de vídeo aqui Tem que dar o like, calma aí Comenta aqui embaixo que eu trago mais, belezinha? Que é do canal Faça Me Rio Já sou inscrito Ó, tem um milhão de visualizações aqui, ó Foi de outubro de 2021 Mas é isso aí Se vocês gostaram, vocês comentam aqui embaixo que eu trago mais, belezinha? Então é isso Forte abraço, falou e valeu!